Prepara que agora é hora Show das poderosas que descem e revolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsam as invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara que não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começa a cantar eu te enlouqueço, eu sei Mas é se tá pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca Fica louca Prepara